E aí quebrada, tranquilidade? Malvado aqui em plenário trazendo pra vocês mais um vídeozão pesado moleque Mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e inimigos E aí rapaziada, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo que já vai estar me ajudando demais Então sim, bora para o vídeo E é o seguinte rapaziada, hoje mano, o canal Malvado Gameplay tá trazendo pra vocês mais um vídeozão exclusivar, hein rapaziada Só novidade mano, topzera, beleza? Então rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha com pelo menos um amigo rapaziada Pra ele ficar informado e pro meu pensamento ficar o seguinte, poxa, passei dias e noites acordado, mas valeu a pena Então já deixou o like, já se inscreveu, então sim, bora para o vídeo rapaziada E é o seguinte rapaziada, hoje eu estou trazendo aí mano, super novidades do que vai vir no Elite Motors 1 e também no Elite Motors 2, hein rapaziada É rapaziada, esses dois incríveis jogos aqui, desenvolvido pela Souza Games, beleza? Essa semana ele me passou várias informações, beleza? E eu vou estar falando pra vocês nesse vídeo, beleza? Inclusive o modo online, hein rapaziada? O vídeo de hoje tá repleto rapaziada, repleto de novidades Então rapaziada, fica até o final do vídeo que vocês não vão se arrepender rapaziada E já deixa seu likezão, beleza? Vou estar falando aí rapaziada de algumas novidades que vão ter E depois eu vou falar do modo online, beleza? Mano, vai vir novo mapa, tanto no Elite 1 e tanto no Elite 2, beleza? Vai vir novo mapa, sistemas melhorados, interiores das motos e das casas, modelado Nova oficina rapaziada, se liga Nova oficina, novas motos E agora rapaziada, vou estar falando mano, do que vocês querem, do que vocês gostam rapaziada Do modo online rapaziada É mano, Souza Games mano, o desenvolvedor do jogo Me passou essas informações rapaziada E vai ter o modo online rapaziada E a otimização do jogo, né rapaziada? E é o seguinte rapaziada, ele não me passou como é que vai ser o modo online Mas creio eu que vai dar pra estar jogando com todos os seus amigos, beleza? Sem aquela conexão de bluetooth Vai dar pra estar jogando, entrar no servidor, tá ligado? E jogar com qualquer pessoa do Brasil, beleza? Já pensou rapaziada? Um jogo de modo brasileira, online mano Top do, vou estar trazendo gameplay aqui no canal, hein? Então rapaziada, é o seguinte mano Agora vou estar deixando o print aí na tela, beleza? Pra não ter aquele pobre irmão mano Dizer pra ouvir, chegar no meu vídeo e dizer que é fake, beleza? Que isso é muito chato rapaziada O cara trampa, trampa, trampa Aí vem o Zen Game mano E diz que o vídeo é mentira, beleza? Que o vídeo é mentiroso, beleza? Eu não vou fazer isso com vocês rapaziada Porque vocês são os melhores inscritos do mundo, beleza? Então tá aí o print mano Pause o vídeo e você vai ver que é tudo verdade, beleza? Rapaziada, passem no canal do meu parceiro, beleza? O VT1 Games, a Sofia Gameplay e o João Game V.2, beleza? Passem no canal dele rapaziada Diz que veio pelo meu canal Que vocês vão estar me fortalecendo demais, beleza? Então rapaziada, o Elite Motors 2 vai vir com um novo mapa, beleza? E o Elite Motors 1 vai vir com o mesmo mapa Só que maior, beleza? Um mapa aumentado, beleza? E pra você que tá lá na pré-store E não tá conseguindo jogar o Elite Motors 2 Porque você tá saindo rapaziada Vai vir uma atualização rojinho e sair, beleza? Se assistiu até aqui, deixa o like Se inscreva para mais vídeos exclusivão, beleza? Tchau, passem no canal do meu parceiro, beleza? Tchau! Tchau! Tchau!